Fala família, Joe na área para mais um vídeo aqui no canal de 8 etc e hoje é dia de continuar falando da segunda temporada do seriado Front que está muito cabuloso, está muito bom, nós vamos falar aqui do quinto episódio já estamos chegando aqui na metade do seriado, já estamos chegando aqui no seu quinto episódio e nós poderemos ter mais algumas respostas e galera nesse episódio aqui vai ter o bicho vinho então pode esperar aqui, muito terror, tem a promessa aqui de apresentar um novo monstro então nós vamos falar sobre tudo isso a partir desse momento e pode conter spoiler então fique nesse vídeo com sua conta e risco, beleza? baseado no que foi deixado para a gente galera, esse episódio número 5 o couro vai comer, o bicho vai pegar vai dar ruim aqui para a Sara porque o Kenny Liu depois de descobrir toda a verdade depois dele deixar o seu cargo ali de xerife, ele vai contar com certeza para toda a cidade sobre o que aconteceu com a Sara, que foi a Sara que liberou ali para os monstros matarem seu pai e aí depois de ela ter matado seu próprio irmão, o Nathan, todos vão ficar aqui contra a Sara e é aí que nós poderemos ter aqui o nosso xerife Boyd tentando ali convencer essas pessoas mas como ele vai convencer as pessoas de que a Sara é uma pessoa boa galera? por isso que eu acho que vai dar ruim aqui para a Sara e nessa sinopse está falando que a Sara irá sofrer consequências com a música mais uma vez nós temos a música relacionada para esse episódio e quando a música toca o bicho pega o couro come o que eu acredito é que nesse episódio vamos ter sim a caixa a caixa vai aparecer, a Sara pode ir para essa caixa e aí eu acredito que a Sara com toda essa influência e com essas criaturas não vai acontecer nada com ela porque já vimos aí que a Sara consegue se comunicar ali com todos se comunicou aqui com a esposa do nosso querido xerife Boyd se comunicou com aquelas criaturas se comunicou aqui com a garota de branco a Sara parece ser aqui o centro de tudo então eu acredito que não vai acontecer nada com ela mas a música irá tocar aqui para a Sara e aí o cerco vai se fechar para ela será que isso vai acontecer? isso foi o que foi deixado para a gente vale lembrar que a MGM não deixa muita coisa aqui para a gente para ficar aquele mistério né que é o seriado from um grande mistério e relacionado aqui ao Ronald galera no próximo episódio com certeza, com certeza que ele vai se cagar tudo galera por quê? porque nesse próximo episódio vai se passar a noite segundo foi o que foi deixado para a gente e com certeza aquelas criaturas medonhas irão ali aterrorizar o Ronald lá naquele ônibus então o bicho vai pegar para o lado dele vamos continuar falando aqui sobre o que vai acontecer nesse próximo episódio o episódio 5 dessa segunda temporada do seriado from mas antes de continuar quero pedir para você que é novo aqui no canal gente etc se inscreve aí no canal pois aqui está tendo muito vídeo do seriado from e eu estou fazendo aquele resumão aquela análise completa para você aqui todo domingo então para não perder nada sobre esse próximo quinto episódio se inscreve aí além disso você vai me ajudar demais galera de coração muito obrigado pela sua inscrição quero pedir para você senta o dedo no like dá essa força, dessa moral galera de coração obrigado pela sua inscrição e o seu joinha voltando aqui com os próximos acontecimentos do seriado from quinto episódio nós poderemos ter aqui galera também o seguinte o Jade irá fazer aqui um acordo improvável aqui com o Victor e aqui pairou uma grande dúvida o que o Jade teria para oferecer ali para o Victor já que o Victor se contenta com muito pouco digamos assim né deu os lápis de cores ali para ele com certeza ele se contenta porque o Victor parece que não está nem aí para sair daquela cidade então ele tem que prometer aqui uma coisa muito boa, muito boa mesmo para conseguir fazer um acordo com o Victor para que o Victor com certeza fale alguma coisa para ele não, vai não, vai não o Jade está tentando ali pegar informações com o Victor mas não está tendo sucesso ele irá fazer aqui né uma espécie de acordo e eu quero ver que acordo é esse e com certeza para esse quinto episódio nós teremos aqui um grande perrengue para o Kenny Liu o Kenny Liu que perdeu seu pai e agora acabou perdendo ali o xerife bode o Kenny Liu tinha o xerife bode ali como seu pai no final desse episódio ele acabou entregando ali o seu dessentivo respeitava demais o xerife bode mas o xerife bode mentiu para ele a Sarah falou toda a verdade e aí deu ruim né para o nosso queridinho Kenny Liu provavelmente ele não irá se consolar aqui com a Christie já que a Christie já está ali com a sua noiva e ele deve ficar sem jeito ali de procurar ali né a Christie provavelmente ele deve ir para os braços da sua mãe a mãe do Kenny Liu questionou ele no episódio número 4 se ele já tinha se recuperado ela questionou relacionado ali né a Christie já que ela sabia que ele gostava muito dela e a noiva da Christie voltou ali voltou não, veio para a cidade e ela questionou ele falou que estava bem só que não né galera só que não porque ele não aceitou muito bem aceitou mais ou menos e agora galera com quem será que o Kenny Liu vai desabafar será que ele vai procurar a Julie para conversar tivemos aqui uns momentos bem interessantes já do Kenny Liu conversando ali com a Julia né ele dando conselho de repente né a Julie pode ser aqui o posto seguro do Kenny Liu para a amizade ou para algo mais não sei estou aguardando aí para ver o que vai acontecer com ele fato é galera que pode dar ruim aqui para o nosso queridinho aqui né o Kenny Liu ele está muito muito quebrado e nós vamos ver isso com certeza nesse próximo episódio e a MGM prometeu galera que nesse episódio aqui vai ter o bicho vindo o couro vai comer o bicho vai pegar porque esse episódio vai se passar a noite o episódio provavelmente deve começar ali durante o dia vai anoitecer e você sabe né anoiteceu o couro come o bicho pega porque essas criaturas muito muito medonhas sai ali para caçar né para se alimentar e aí nós vamos ter aqui um grande terror com certeza para esse próximo episódio prometeram para a gente aqui uma nova criatura e eu estou aguardando demais aqui né esse próximo episódio como eu falei eu estou fazendo resumão a análise completa dos episódios aqui todos os domingos quero pedir para você que gosta do seriado fron sinta o dedo no like dá essa força dessa moral para o canal de 8 etc mostra aí que você gosta do seriado se inscreve no canal e sente o dedo no like vai me ajudar demais beleza eu sou o Diogo do canal de 8 etc muito obrigado a todos vocês vamos continuar falando com certeza desse seriado muito bom por aqui então seja muito bem vindo seja muito bem vinda fui até o próximo vídeo vou deixar para você aqui a playlist de fron e o vídeo que eu prometi para você no final desse vídeo beleza fui até a próxima se inscreve no canal de 8 etc se inscreve aí deixa o like muito bom